O TCM de Goiás participou na manhã de sexta-feira, 23 de outubro, do webinário As Novas Alterações na Lei de Licitações, realizado pela Federação Goiana dos Municípios. O tribunal foi representado por seu vice-presidente, conselheiro Daniel Goulart, que parabenizou a federação pela iniciativa. O secretário de Contratos e Licitações do TCM, Vinícius Bernardes, também participou do encontro virtual e discorreu sobre as mudanças na lei, provocadas principalmente pela pandemia de Covid-19. O webinário foi transmitido pelo canal da FGM no YouTube, onde pode ser revisto. Acompanhe o trabalho dos conselheiros, auditores e procuradores do TCM de Goiás pelo site do tribunal ou pelas redes sociais. Entrevistas especiais no TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.